Estamos de volta agora com a demanda das comunidades. O quadro Repórter nos Bairros foi até a Praia da Areia Preta, no centro, mostrar a situação do guarda-corpo da Orla. Veja só. O Repórter nos Bairros de hoje está aqui na Praia da Areia Preta, bem no centro da cidade. Nós viemos mostrar um problema que afeta toda a extensão de guarda-corpos aqui do calçadão da Praia da Areia Preta. Olha só, está enferrujado, também tem parte que está quebrada, o que traz riscos aí para quem faz o uso, deixa apoio aqui. O que era para ser uma segurança, olha, virou um problema. Como vocês podem ver aqui, olha essa barra que está pela metade, podendo causar aí um corte em alguém. Também ali embaixo, onde tem a rampa, que seria de fácil acesso, principalmente para os cadeirantes, a gente vê que tem parte quebrada. É um problemão, né? Por isso o Repórter nos Bairros veio hoje mostrar essa situação para tentar aí uma solução que vai beneficiar todos os usuários aqui do calçadão da Praia da Areia Preta. E esse foi o Repórter nos Bairros de hoje. Você também tem problema aí na sua rua? Entre em contato com a nossa redação. A nossa equipe de reportagem vai até você. Gente, a Prefeitura garantiu que uma equipe irá até o local verificar a situação mostrada no quadro. E aí